E é só oi tchau, e é só oi tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi tchau, é só oi tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E é só oi tchau